A Gruta da Lapinha, localizada no Parque do Sumidouro de Lagoa Santa, é uma das mais conhecidas do estado. Aberta ao público, os visitantes descem até 40 metros de profundidade. As formações rochosas de milhares de anos encantam. E a água que cai da chuva auxilia ainda mais na definição da obra da natureza. Para manter o local, o gerente do parque explica que existe um conjunto de ações, monitoramentos e pesquisas feito por profissionais especializados. Tudo isso para proteger o patrimônio arqueológico, espeleológico e paleontológico descoberto e explorado pelo dinamarquês Peter Lundi no século XIX. Nós temos o Museu do Castelinho, que tem um acervo arqueológico importante da região. Temos acervos dentro do museu que foram tragos da Dinamarca, escavados aqui pelo Peter Lundi no século XIX. E temos uma paisagem exuberante, com maciços calcários, uma mata com uma fauna e uma flora extremamente importante. Nós temos o suporte de um analista ambiental, temos uma turismóloga também que nos dá o suporte junto à coordenação do uso público do parque. Então é um conjunto aí que se soma para poder estarmos aí abertos, cumprindo com a missão do parque. No Brasil, são cerca de 14 mil cavernas e grutas catalogadas. Em Minas Gerais, já são mais de mil, muitas delas desconhecidas da população. E para evitar que sejam ocupadas antes mesmo de se descobrir a importância histórica, existem empresas como esta que fica na capital mineira. Uma equipe responsável faz análise de ambientes com formações rochosas, antes de serem concedidas licenças ambientais. São engenheiros ambientais, biólogos, geógrafos, técnicos de segurança do trabalho e geólogos. E essa conclusão da relevância da cavidade, ela é uma junção de todos esses aspectos. Então, precisa de uma equipe multidisciplinar para a gente chegar à conclusão dessa relevância. É muito importante que a equipe seja montada por profissionais graduados em áreas diversas. E o trabalho de campo é pesado. Todas as espécies coletadas são trazidas para o laboratório. Cada amostra passa por uma análise rigorosa. Depois, é feito um relatório com informações de todas as áreas. A bióloga Juliana explica como é o trabalho dela neste grande processo de preservação. Primeiro a gente descreve a rocha, as fraturas, as faces do carbonato principalmente. E depois a gente descreve o ambiente da caverna, a quantidade de água, a quantidade de espelhotema, de sedimentos, as fórmulas que tem dentro da caverna. Então, é a descrição mesmo dos aspectos físicos que a gente encontra dentro das cavernas. Além de engenheiro ambiental, Frederico se especializou em segurança do trabalho. Ele sentiu necessidade de aprimorar o conhecimento para desenvolver melhor a atividade. Hoje, ele afirma que na área onde atua, existe um campo enorme de possibilidades profissionais. A espeleologia, como uma profissão, não está atrelada ao licenciamento. Então, tendo mais projetos de licenciamento, antes a gente olhava só a mineração. Hoje em dia, não só a mineração está cobrando a espeleologia. Qualquer licenciamento ambiental, eles estão pedindo a prospecção espeleológica, o caminhamento na área. Independente do que for, seja luteamento, seja mineração, rodovia, PCH, tem a parte da segurança também que é importante para o trabalho. Sem falar nas questões também legais, acidente de trabalho, essas coisas que você tem que pensar no bem da equipe. A equipe tem que ir e voltar com segurança para casa. E se depender destes profissionais, belezas como a Gruta da Lapinha vão permanecer por muito tempo como história viva da nossa evolução. E à medida que o trabalho segue, outras descobertas vão surgindo, revelando mais do nosso passado e promovendo o turismo sustentável. Legenda Adriana Zanotto